Ei mulher, não estranho não essa maquiagem, um cenário aqui diferente, eu tô no hotel aqui em Maceió mas eu tinha que gravar a introdução desse vídeo pra vocês e como a gente é amiga, eu tô gravando sem maquiagem mesmo porque é realidade e vídeo todo dia é realidade, porque não dá pra se maquiar o tempo todo acabei de chegar de viagem, mas o vídeo de hoje é dica de amiga rapidinha, babadeira que se você seguir o que eu vou falar nesse vídeo, seu cabelo nunca mais será o mesmo sério, ele vai mudar da água pro vinho e você nunca mais vai querer deixar de fazer o que eu vou ensinar hoje Miga, sua louca, sabe quando o cabelo tá todo bagaçado, só farofa, só farela, assim, todo poroso, ressecado, cheio de frizz essa receita vai lhe ajudar a melhorar a saída da sua vida e se você fizer isso sempre, seu cabelo vai ser outro, amiga segue o que eu tô falando, que eu não dou descar furada que só tenho descar babadeira e já começa com um produto baratinho, você pode pegar qualquer creme que você mais goste dos baratinhos até o mais caro e aí você vai colocar Pantovic, também pode ser Probentol, pode ser Bepantol, ele vai hidratar o seu cabelo Glicerina, que vai ser um veículo do Bepantol pro seu cabelo vai fazer com que o cabelo retenha mais essa hidratação Ampolinha de Jabarundi, gente, Ampolinha de Jabarundi é amor no coração você encontra em casas de produtos pra cabelo ou em farmácias também e óleo vegetal, aí pode ser o óleo que você quiser, azeite de oliva, óleo de coco mas eu tô usando óleo de copaíba que eu compro no Palacete das Artes, no Shopping da Bahia mas em casa de produto natural você também encontra e aí você pode aplicar tanto diretamente no cabelo ou colocar numa embalagem de spray e vai aplicar no cabelo sujo ou com o cabelo depois de lavar se você for aplicar no cabelo sujo, vai ser um pré-pull e você pode deixar aí por meia hora, mais ou menos, 40 minutos se você quiser usar depois de lavar o cabelo, depois de aplicar o shampoo deixa aí por 10 a 15 minutos quando você enxaguar, meu amor, você vai sentir o cabelo numa emoliência, numa malemolência que você vai querer me amar, me agradecer pra sempre, eu sei que você vai querer então se esse vídeo foi útil pra você, compartilhe muito, vai me ajudar demais porque todo compartilhamento é um agradecimento de vocês, pra mim, de mim, pra vocês porque eu amo quando vocês compartilham as minhas dicas um beijo, até o próximo e tchau!